Onde nasce o vento que me leva Onde foi a nuvem que passou Se a noite cai, levanta o dia Porque o sol se escondeu da lua De onde vem a chuva, tem mais água Pra matar a sede de sentido Um silêncio fala mil palavras Quem tem ouvidos ouça Eu não sei dizer de muita coisa Só tenho perguntas que eu sei Não quero entender pra ser mais fácil Esse é o meu jeito de querer chegar Quero eternidade no meu canto Vou assim correndo até chegar Vou compreendendo o que há de ser O que Deus pensou e eu preciso Eu vim, eu sei que eu erro, errante é tudo o que vive Eu vi aqui neste chão Eu vi neste chão a profundidade do alto Eu sou o além do caminho que amo e vejo o que sigo Eu vou pra quem colocou o coração no meu peito Eu vim, eu sei que eu erro, errante é tudo o que vive Eu vim, eu sei que eu erro, errante é tudo o que vive Eu vou pra quem colocou o coração no meu peito Quero eternidade no meu canto Vou assim correndo até chegar Vou assim correndo até chegar Vou compreendendo o que há de ser O que Deus pensou e eu preciso Quero eternidade no meu canto Eu vou pra quem colocou o coração no meu peito Eu vou pra quem colocou o coração no meu peito